Boas, boas pessoal, muito bom dia! André Oliveira, você está no canal Brasileiro na Europa, obrigado por você participar e por você abrir esse vídeo, tá? Esse tema é importante, fica aqui só um anúncio rapidinho. Pessoal, domingo a nossa live vai ser dividida em dois pedaços, nós vamos falar primeiro de uma forma geral sobre Portugal, tá? Pandemia, etc e tal, trabalho, moradia, etc. E depois, mais ou menos meia hora, né? E depois, a outra meia hora, nós vamos falar sobre negócios, investimentos e imóveis. Então, se você está interessado em negócios em Portugal, franchise, negócios, abrir negócio, se você está interessado em comprar imóvel para investimento, comprar imóvel para você viver, tá? Então, eu vou apresentar, vou mesmo apresentar, não é falar só não, vou apresentar negócios aqui em Portugal, tá? Inclusive, dois apartamentos no Porto para rendimento de alojamento local, muito interessante, tá bom? Então, domingo 18h30, começamos com Portugal geral e 19h00, mais ou menos, iniciamos essa parte de investimento, beleza? Muito bem. Por que que o brasileiro não tem direito a NIF, né? Do Brasil? E muita gente me pergunta isso. André, se eu for aqui na embaixada, no consulado, eu consigo fazer o NIF? Não consegue. Por quê? Aliás, primeiro, o que que é NIF? Para quem não sabe, quem chegou agora no canal, começou a procurar Portugal agora. NIF é o Número de Identificação Fiscal. Ou seja, é o nosso CPF, tá? Ou seja, se você vai comprar um apartamento, um carro, sei lá, vai fazer várias coisas ligadas à parte fiscal, né? A gente chama aqui de contribuinte. Então, você tem que ter um NIF, tá? E eu costumo brincar que sem o NIF a tua vida não começa em Portugal. Ponto final, tá bom? E por que que você não consegue fazer isso no Brasil? E faz todo sentido. Eu vou explicar e faz todo sentido. Quando você abre um NIF, se você estiver no Brasil, o que é que vai acontecer? Imagina que as finanças, né? Que é o equivalente aqui para o Brasil para a Receita Federal, imagina que as finanças querem comunicar com você. Querem falar alguma coisa, mandar uma carta. Olha, você precisa fazer essa declaração, você precisa comunicar alguma coisa em relação à sua abertura do NIF. Ela nunca vai mandar a carta para o Brasil. Ela não comunica com outros países. Ela só manda a carta para endereços em Portugal. Então, o que acontece? Como isso acontece, você tem que ter um representante fiscal em Portugal. Como eles não comunicam com outros países, eles mandam para a pessoa que está aqui. Ou seja, você pode ter um NIF em Portugal, você pode ter um NIF sem morar em Portugal, como eu tenho vários investidores que compararam comigo em imóveis para arrendamento, para aluguel. E eles têm um NIF no nome da minha empresa ou de outras empresas. E eles não moram aqui, tá? É possível ter NIF sem morar em Portugal? Claro que é. E é permitido. Mas você tem que ter uma ligação entre as finanças e você. Quem é essa ligação? O representante fiscal. Então, muita gente pergunta, André, consigo tirar um NIF aqui na embaixada, num consulado português, em São Paulo, no Rio de Janeiro? Não consegue. Não consegue. Porque faz todo sentido. Tá bom? Vou falar nesse assunto. Muita gente tira um NIF aqui, por exemplo, contrata uma assessoria e aí abre conta no Brasil. Isso é possível. Por outro lado, se você abre uma conta no Brasil com um NIF provisório, isso pode te complicar na hora de você fazer o teu definitivo. Então, tem cuidado com isso. A não ser que seja um caso que você precise mesmo abrir a conta por algum motivo. Vale a pena. Se não, ou você espera chegar aqui para você abrir, ou você contrata uma assessoria. E essa assessoria abre para você aqui o NIF. Nós fazemos também. E você consegue depois resolver o que você quiser com o seu NIF português. Beleza? Tem uma outra questão que eu quero falar aqui que é importante. Que é, veja bem, quando você abre o NIF em Portugal, seja você morando aqui, porque se você vier morar aqui, para você abrir o NIF, você também tem que comprovar que você mora aqui. Não é chegar lá e eu moro aqui. Você tem que comprovar com um contrato de arrendamento, uma escritura que você comprou imóvel. Então, não é assim. Ah, eu cheguei aqui na segunda-feira, segunda-feira à tarde e abri o NIF. Se você tiver endereço em Portugal, você consegue. Beleza? Então, veja bem. Quando você abre o NIF em Portugal, ou a empresa abre para você, esse NIF é definitivo. Ele não é o provisório, ele é definitivo. Então, não se preocupe. Abrindo o NIF aqui, ele é sempre definitivo. Tenha cuidado com o NIF provisório, porque depois complica na hora de abrir o definitivo, porque tem que primeiro cancelar esse provisório para depois abrir o definitivo. E às vezes o cancelamento demora uma semana, duas. Então, imagina só. Você está prestes a arrendar um imóvel. Você encontrou um imóvel ou vai comprar um imóvel. Tem que ser rápido. É um bom negócio. E você esperar duas semanas, três semanas para cancelar um NIF provisório, pode complicar a sua vida. Tá bom? Beleza? Fechado? Ficou bem entendido, pessoal? Escreve aqui embaixo se ficou bem entendido, senão eu faço um outro vídeo, explico de outra forma, tá? E não esqueçam, tá? Domingo é muito importante. Conto com vocês. 18h30 Brasil. E 19h, 19h e pouquinho, a gente começa então a parte de investimento. Todo domingo vai ser assim. Eu vou apresentar os meus negócios aqui, tá? Na live. E é isso. Beleza? Um abraço, pessoal. Obrigado. Estou aqui no Parque Dom Carlos, em Caldas da Rainha. Falou? Valeu! Tchau! Tchau!